Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Silveira Cartões. Galera, e hoje rapidamente, mais uma vez, sem enrolação, queria tirar aqui algumas dúvidas a respeito do Banco Santander, onde vários clientes aqui, e também inscritos em nosso canal, tem dúvidas a respeito do cancelamento de cobrança de tarifas. Tem medo aí de estarem perdendo algumas funções da conta, tá bom? Então, se você gosta do assunto referente a cartões de crédito, empréstimos e contas digitais, já deixem aí abaixo seu like, se inscrevam em nosso canal, e se você não conhece nosso grupo de WhatsApp, vou deixar aqui no primeiro comentário fixado o link, para você participar em treino de conosco de forma totalmente gratuita. Fala pessoal, Silveira aqui chegando, e hoje a dúvida é a respeito do Banco Santander, tá galera? Vários clientes que tem conta aí na instituição, tem medo de estar cancelando essa cobrança de tarifa, e perder algumas funções, alguns benefícios da conta. Como o PIX, como o cartão de crédito, e também como algumas outras funções na conta, né? Tipo não poder mais estar recebendo salário. Será que isso é verdade, galera? Será que se cancelar o pacote de serviços, ele pode estar perdendo essas funções? Claro que não, né meus amigos? Isso é mito. Mas eu quero informar para vocês, que tem muita gente que não tem tempo de ligar para a instituição bancária, para receber essas informações, né? Por conta da correria, o trabalho ali no dia a dia, acaba não tendo tempo de entrar em contato com o banco, até por conta da demora na ligação, né? O cliente vai ligar, vai digitar a opção 1, opção 2, até chegar ali no atendente, né? Acaba sendo muito chato, né? Então muitos acabam aí caindo no comodismo, e pagando essa tarifa, que dependendo do pacote, acaba ser bem absurdo, né? O valor mensal pago. Então meus amigos, quero informar aqui, que todos os bancos, obrigatoriamente, oferecem o pacote de serviços essenciais, né? Que é estabelecido pelo Banco Central. Se por um acaso você abriu conta, não apenas no Banco Santander, mas no Itaú, Banco do Brasil, Bradesco, etc. E você está sendo cobrado mensalmente, né? Pelo pacote de serviço, você pode entrar em contato com a agência, né? Ou se dirigir até a mesma, solicitando o cancelamento da cobrança, né? Você pode estar exigindo o pacote de serviços essenciais, que é um pacote totalmente gratuito, né? Para quem faz poucas movimentações na conta, né? Para quem costuma fazer mensalmente, em torno de um a dois sacos. Então esse é o serviço gratuito, né? Oferecido obrigatoriamente pelos bancos, por conta do Banco Central, tá? Então não se preocupe, se você aderir esse pacote de serviços essenciais, você não vai perder seu cartão de crédito, você não vai ter limite de conta reduzida, tá? Você vai poder receber normalmente seu salário, e ainda a função PIX vai continuar disponível, tá? Isso significa dizer que você não quer pagar a tarifa mensal. Porém, todos os benefícios aí irão continuar na sua conta normalmente, ok? E se ainda ficou alguma dúvida, pode comentar aqui, que é assim que possível estarei respondendo cada um de vocês. E não deixe de fazer parte do nosso grupo de WhatsApp, de forma totalmente gratuita, e tirar suas dúvidas a respeito de cartões, empréstimos e contas digitais, com os demais participantes. Vou ficando por aqui, um forte abraço a todos vocês, e a gente se vê no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho